Opa galera, aqui no da Play Store, bem-vindos a mais um episódio de desafio da casa de Lucky Block Gente, como é que vai ser hoje? Opa, eu tô vendo meu desafiante lá de novo, ele tá achando o que? Você quer só me desafiar, é isso? Sim, sim, sim É só porque ele ganhou uma vez, aí tá afim de desafiar, né? Então tá, deixa eu me aquecer aqui, porque agora, agora vamos lá Bom, vamos falar aqui a regra de novo, né? A gente vai construir uma casa temática, qual vai ser o seu tema? O meu é Ladybug, o seu? É o namorado dela, Cat Noir? Namorado, eu quero falar, isso É que eu nunca tinha visto o... Você nunca viu o desenho? Não, por isso que eu fiquei sem o nome, porque eu nunca vi o desenho Ah, então você vai fazer do Cat Noir aquele gatinho E a Ladybug Ela tá apaixonada por mim Agora começou, né? Falando isso aí, né? Aham, aham, aham Bom, aqui já estão todos os meus blocos pra fazer essa casa Não se esqueça de você espalhar 10 blocos normais de Lucky Block E um bloco desse aqui De Very Lucky Block, tá? São 10 minutos pra gente terminar de fazer essa construção E depois a gente vai no PVP e que vença o mais sortudo de todos Bom, eu já vou falar pra você que eu vou fazer minha porta aqui, ó Desse lado pra cá Só pra você fazer do lado bonitinho, né? Em 3, 2, 1 e... Valendo! Pera aí, pera aí, pera aí Tá pensando o quê? Tá pensando... Nossa! Eu ia escrever aqui Ladybug Dá o quê? Ladybug! Toda vez eu esqueço de pegar os detalhezinhos aqui dela Tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Beleza, já fiz isso aqui Uhum, uhum, uhum Ah, sim, é, é, oi Eu sempre tenho que contar esse negócio aqui porque senão sai errado Sim, eu errei aqui Porque senão sai errado porque você sabe, né? Tá Eu quero uma cara perfeita 7, 8 Tá, beleza Pelo menos aqui eu já fechei Eu faço isso aqui o mais rápido possível porque aí depois os detalhes eu faço mais tranquilamente Que a parte mais enjoadinha também é ter que fazer isso aqui Deixa eu já colocar aqui o local onde vai ser a porta ou melhor, onde vai ser a boca da minha Ladybug Aqui Isto Nossa, eu tava querendo fazer um negócio diferente, agora eu lembrei Pera Lembrou que você ia perder? Não É porque eu queria fazer um detalhezinho diferente Calma lá, calma lá, calma lá Agora sim Você vai ver que eu vou vencer porque a Ladybug é a Ladybug Ela vence Porque a menina é chata? Não, ela não é chata Ela definitivamente não é chata Na verdade, nenhum dos dois são chatos, sabe? Da história Ela é uma heroína Que usa o seu... Nossa, deu branco agora É o bichinho dela lá É o, na verdade É o mascotinho dela da série Qual que é o nome? Ladybug, o quê? Miraculous É o Miraculous, é o Miraculous dela Ela usa o Miraculous dela pra fazer as coisas Pera, eu tô fazendo errado aqui Deixa eu ver aqui Eu inventei o negócio Eu tô... Um, dois Pera, eu vou fazer mais pra cá Tô vendo que eu vou embananar Sete minutos e pouco Eu deveria ter feito normal Um Um Aqui Dois Isso Vem pra cá Aqui Desse jeito eu não vou conseguir fazer muitos detalhes Deixa eu quebrar isso aqui Aí Sou rápida no gatilho, moço Sou muito grápida Aí eu vou fazer um negocinho aqui Que vai ser mais ou menos igual aquele do... Um outro que eu fiz É... Eu fecho aqui Eu fecho pra cá Aí Ficou bonito Ficou bonito Ficou lente Sabe o que isso aqui quer dizer? Você não tá vendo, né? Não, não tô vendo Então tá bom Não olhe então Porque senão você vai me copiar Copião Copião não, comédia Copião Não gosto de copiões Ah, nem eu Não é chato? Chato demais Se copiar, eu dou strike Você dá strike É boa, boa Isso é verdade Quem copiar, dá strike Copiou, levou uma Né? Uhum Ai, socorro Tive a porta errada aqui Pra cima Isso Ah, mas de novo Ah Hoje eu não estou bem com os dedos Os dedos estão me enganando Eles não gostam de mim Que tristeza Ai, corre 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 Nanda Corre Senão não vai dar tempo 5 minutos e 50 segundos Vamos lá Eu vou conseguir Eu quero fazer muitos detalhes Aí eu me Né? Uhum Eu sei que a Ladybug Ela tem uns detalhezinhos Beleza É porque eu tive que contar aqui Ela tem uns detalhezinhos Assim que Que é chatinho de ser feito Sabe? Uhum Como é que está indo aí? Seu cat no ar Aquele gatinho É que ele tipo Fica igual gato, sabe? Uhum Mas todos os meninos Ficam apaixonados por ele Oh, menininho Aí ele gostou da Ladybug, né? Por que será que ele gostou da Ladybug? Ah, é uma menina Que também tem os mesmos poderes Que ele Que usa O Eu ia falar O MiniTrix Miraculous Tals Por isso, né? Qual Qual menina que não ia gostar De um super-heróizinho, né? Ah, sim Só que assim Ninguém sabe que ele é super-herói Quer dizer O cat no ar, sim Mas o menino O menino lá mesmo Ninguém sabe que ele é Eu digo do menino mesmo É Ah, então é verdade Ele já é galã, sabe? Ele já é o galã Daquele que as meninas todas gostam E com certeza Ele vestido como cat no ar Deve ter As meninas que gostam Gostam dele também Que deve ser Ah, por favor Sempre tem Sempre tem Ah, quatro minutos e pouco Sabe o que eu vou terminar? Eu não sei Eu enrolei ali O que eu poderia estar fazendo Eu acho que nem vou fazer A segunda andar dessa vez Porque eu acho que não vai dar tempo Aqui Isso, pelo menos Essa partecinha Eu terminei Agora eu vou fazer A cara dela Ahn Isso aqui Vou fazer isso aqui Isso Tem que ser preto também Ai, ai, ai Ah, não vai ser muito difícil E ai, André E ai Tá indo bem Tá indo bem Você gosta de super heróis? Ah, não Eu prefiro o Superman Superman, não É Tá, entendi Aqui a gente tá falando De dois super heróis Sim Você conhece Alguns super heróis Sem ser da Marvel E de outros? Não, não Ah, eu posso conhecer Sei o que Sem ser da Marvel Capitão Coeta Capitão Coeta Ah, verdade Tem esses assim também É São diferentes Uhum E também são heróis Acabei fazendo errada ali E eu tive que consertar E mais uma coisa Que me fez enrolar O meu tempo, né Que até eu fazer O cabelito dela Eis um problema Aqui Pra cá Ai Não, até que Que é razoável Eu acho Que já tem Mais ou menos aqui Um negocinho É É, é, é Aí eu fecho aqui Pra cá Eita Que que eu fiz Ah, eu esqueci De colocar o negócio aqui Agora ficou certo Que que é isso Que eu fiz aqui Eu tô muito louca, moço Tô muito louca Eu vou fazer ela sorrindo Eu vou fazer ela sorrindo Que ela é bonitinha Ai, quanto tempo? Dois minutos Dois minutos Dois minutos Não dá Não dá não Não dá não Não dá não Dois minutos Acho que já tem que colocar Os lucky blocks Né Dois minutos E já era 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 Cadê onde que eu coloquei Meus lucky blocks Eu tô achando assim Difícil eu ter que fazer Esse cabelo dela Sabe É Sei lá Vou fazer isso aqui Tá bom Tá bom Ai, 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 ai Um minuto e meio Se eu não colocar Os lucky blocks Lux blocks Não vai dar Esse aqui Já me deu mais trabalho Fazer ela Ela me deu mais trabalho Porque eu acabei errando Eu queria ter feito Os detalhezinhos E me dei mal E aí Como é que tá indo Eu tô colocando Os lucky blocks Já? Já Vai, fecha, fecha Fecha que eu tenho que Colocar os lucky blocks Aqui Isso Pronto Já coloquei Meus lucky blocks Ela tem os cabelinhos Aqui Ai Dei uma travada Ah Não vai dar Pra terminar tudo Bonitinho Ai O que que é isso aqui? Ai, ai, ai Eu tenho que colocar a tocha Senão ninguém vai enxergar Aqui dentro Aham Tocha, tocha Aqui Aqui Isso, tocha Ai Aqui Isso Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito E dez Beleza Pronto Já finalizei aqui a minha parte Ah, eu quero terminar de fazer isso aqui Falta Dez Nove Oito Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Pitou 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 Parou Parou Não deu pra fazer o cabelinho dela aqui de trás Mas pelo menos O que que é isso que você fez? Fez o Pikachu? É sério, você fez o Pikachu isso daí Não é Pikachu não Isso, é o Pikachu Eu acompanhei o cabelo Olha o meu aqui O meu é Quem olhar lembra que é ela É O seu é o Pikachu Ele tem orelha Cadê os negocinhos, o cabelo dele bonitinho Nossa André Olha só o tanto de coisa que eu fiz aqui O que que eu vi? Eu fiz muita coisa Eu que fiz muita Eu fiz muito mais detalhe que você Você tá lento André Oh, eu tô lento Bom galera E aí, o que que vocês acham? Qual a casa que ficou mais parecida com o personagem, né? Convenhamos André Vamos ver se agora na sorte Você consegue Fica aí na frente da minha casa Game mod Oh, game mod 1 Nossa Eu tô com Game mod 0, né? Calma lá, calma lá A gente tá meio enfraquecido Vamos repor as coisas Já repor as minhas energias Prontinho Agora sim Estamos kit, né? Coração completo Fome completa Tá, beleza 3 2 1 Valendo Não, não, não Isso aqui eu não quero nem saber Isso aqui me dá azar, ô Que que é isso? Ai, ai Que que é isso? O bloco caiu assim do nada Olha, André Debaixo da sua casa tem uma mina de ouro Calma lá, calma lá É, esse daqui Ai, 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 o que que é isso? O que que é isso? Nossa, André Sua casa... Não, senhora Desse jeito eu vou morrer aqui Eita Cadê? Vai destruir todos os oito blocos Você tá passando algum bicho por aí? Não, é o cavalo que tá aqui O cavalo que morreu sozinho Ah, sacou Vem, vem agora, vem Cadê tu? Você tá tentando entrar aqui dentro da casa? Ah, a gente ficou preso Eita Vem entrar aqui dentro da casa, vem Vem, eu vou sim Pera, ainda tem uma sorte ali Se você não entrar aqui o negócio vai ser brut Deixa eu ver Ai, esse daqui vai ser legal Pera aí Hum Que que é isso? Não Está armado, totalmente armado Eu não tô Não deu, não deu Eu não tive sorte de nada Come atrás dele Pega todo mundo Pega ele Nossa, você pegou todas as armaduras Não tinha nada Eu poderia ter feito alguma coisa Mas eu coloquei negócio de regeneração Mas não deu nada Olha lá Olha o bicho lá em cima Sai do cabelo da minha Ladybug É, André Dessa vez Eu acho que o jogo tá virando Tá, tá virando Você tá tendo mais sorte do que eu Você tá tendo muita sorte Então, galera Dessa vez O André teve muita sorte Aguarde que na próxima eu vou ganhar Na próxima eu vou vencer Eu espero que eu tenha sorte Na próxima vez Tá empatado Tá empatado Não, eu ganhei mais Ah, é Eu ganhei mais Ainda não Então, galera Deixa aquele likezão Andástico Pra ajudar Pra apoiar Também Lembrando que eu tô postando Nesses vídeos E se vocês quiserem Que eu traga mais e mais Desse daqui Por favor Deixa seu apoio Deixa aquele like Compartilhe também Com seus amiguinhos E se você não for inscrito No canal Se inscreve Clica no avatar à esquerda E assista os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E... Fui Fui Tchau